Na zona rural do município de Rolim de Moura, o produtor Altivo Berge se destaca como referência na produção de café especial. Com pouco menos de 2 hectares de terra, ele cultiva o Alcafé, um café clonal que conquistou o paladar dos jurados do Concafé 2024, levando-o ao primeiro lugar nas categorias Geral e Regional Zona da Mata. A dedicação do seu altivo e sua preocupação com a sustentabilidade ainda lhe renderam o terceiro lugar na categoria de práticas sustentáveis. Nossa equipe foi até sua propriedade para entender como ele alcançou esse nível de excelência e as práticas que o levaram ao topo da premiação. Fala para a gente a respeito da história, da trajetória, da sua vida e da sua família e também do seu envolvimento com a lavoura para a gente. João, eu nasci no sítio. Meu pai veio de Minas para Mato Grosso, depois para Rondônia. E a gente veio para cá com 3 anos de idade, em 82, né? E aí meu pai plantava café em Minas, começou a plantar uns cafés aí, café arábica, né? Não aguentou muito, depois virou para o café condilon, né? E aí plantou um bom tempo, né? Condilon, mas a gente não produzia muito, que era um café seminal, né? E a gente também não sabia dar os tratos culturais, né? Igual, porque o trato culturais do condilon é diferente do arábica, né? Depois minha mãe faleceu e eu acabei indo para a cidade. Me casei e tenho 3 filhas, né? E aquele sonho de voltar, né? E aí morei, eu acho que eu trabalhei de carteira assinada durante 22 anos, né? Até conseguir comprar aqui. A gente comprou essa chácara, né? Em 2018, aí a gente já começou a plantar o café. E veio plantando aos poucos, né? A gente não plantou tudo de uma vez, por causa das condições. E graças a Deus, daí para cá, de 2018 para cá, as coisas foram se alinhando, né? Foi se ajustando e aí eu peguei e saí do serviço, né? E a gente está mexendo só aqui. Em meio à sua lavoura, o produtor revelou que, além da paixão pelo café, ele conta com incentivos importantes de instituições parceiras, como a Emater de Rondônia e a Plataforma Global do Café. Essas entidades oferecem assistência, capacitação e incentivos que têm sido cruciais para o sucesso e a sustentabilidade da sua lavoura. Temos aí uma parceria do sustentabilidade, né? Essa premiação com a Plataforma Global do Café. Isso tem ajudado pra caramba, gente, sobre a sustentabilidade, né? Que é as boas práticas, né? A gente tem uma casinha de agroquímico, né? Que a gente ganhou. Tem o biodigestor, agora está chegando um filtro pra gente, né? Então é bom a gente ressaltar isso aí, porque com a plataforma a gente teve outra visão, né? As boas práticas sobre como usar um defensivo, né? Um agrotóxico, né? Então, tipo assim, não é proibido usar, mas tem que usar com responsabilidade. Por hectare, é a média de 110, 120 sacas. Não é muito, porque a gente tem ainda a variedade que produz pouco, pouco, né? A perspectiva pro café, principalmente o café especial, tem crescido, né? E você vê o preço do café esse ano, né? O café robusto tem crescido bastante devido a esse trabalho de fazer café especial, né? Então, o pessoal do café de Rondônia é bastante unido. A gente estava vendo no Concafé, quando um ganha, todo mundo fica feliz, né? E sempre quando tem uma novidade, um passa pro outro, né? E o café robusto tem que ser destacado a nível mundial. Há tempos atrás, o café canefra era bem mais em conta do café arábio. Esse ano já equiparou o preço, chegou a ultrapassar. Então, é devido a esse trabalho de qualidade que o Estádio Rondônia vem trabalhando, né, João? E o senhor pensa em expandir aqui a sua propriedade e plantar mais café? Não, é que o espaço já está bem limitado, né? A gente quer trocar alguma variedade, né? Que produz pouco, né? Então, a gente quer colocar toda a variedade de bebida boa, né? De alta produção, pra melhorar a média, né? Por hectare. A premiação, com certeza, é um marco para o seu altivo. E também para todos os outros produtores de café da Zona da Mata. Região que vem se destacando cada vez mais em competições nacionais e internacionais. A gente está bastante animado, porque esse ano, graças a Deus, as coisas se encaminham bem. E a minha esposa já havia sido classificada para a final da Três Corações, né? Entre as 20 melhores, a amostra, né? A Três Corações é o concurso de Florada, que é um concurso só para as mulheres, né? No Brasil. E entre 780 amostras, ela está entre as 20 melhores. E essa semana tivemos a notícia que a gente está na final também da SIC. Que é um concurso geral da SIC, que é na Semana Internacional do Café também. E a gente está lá também na final, né? Entre os 30 melhores. Com outro café, né? Isso é que é importante, né? Estamos lá com outro café. Então, todos os cafés que a gente produziu em especial aqui foram ótimos cafés. E a perspectiva, tipo assim, aquela animação, né? A gente ganha uma passagem, né? Para ir para lá. E lá é, tipo assim, tudo ali gira em torno de Minas Gerais, né? Que é o maior produtor de café do Brasil. Vem degustador do mundo todo, de fora, de outros países. Então, ali que gira o negócio do café. Então, você fica assim, o ano passado eu fui, fiquei amismado com tudo que eu vi, né? Tudo que o café nos proporciona, né? Que gira o que o café promove para as pessoas, né? analysou.